A vida no mosteiro é uma vida dedicada à meditação, à reflexão, ao estudo e à aprendizagem interior, esse conhecimento interior. Conhecemos quem nós realmente somos. Mas é uma vida bastante regrada também. Sim, super regrada. A que horas acordava no mosteiro? 4 da manhã era o sino. Todos os mães levantam nessa hora. E o que fazem? Sim, exatamente depois de vestirmos e tomarmos banho e estudo. Temos a primeira meditação da manhã, com os cánticos, às 5 da manhã. Isso dura cerca de uma hora, uma hora e um quarto. Depois desse primeiro encontro em comunidade, nós temos algumas pequenas tarefas que duram cerca de uma hora, como fazer limpezas, organizar alguma coisa, ajudar na cozinha, na preparação de pequeno almoço. E depois dessa hora, temos o pequeno almoço, até às 8 horas da manhã, mais ou menos, e às 8 e um quarto começa o período de trabalho, que assim chamamos, que é esse período que dura o resto da manhã, que os monges e a comunidade exercem várias funções, dependendo de cada função que a gente tem, não é? Porque o mosteiro é muito grande, é uma instituição grande. Estávamos a falar de uma comunidade com cerca de 60, 70 pessoas, com muitos edifícios, tem as suas secções, tem muita coisa que precisa ser lidada e nós temos que manter o mosteiro. Portanto, há pessoas que trabalham no escritório, há pessoas que trabalham nos transportes, na cozinha, assim, dentro do mosteiro. O João esteve sempre lá dentro, o João não saía cá para fora. Eu saía cá para fora, sim. Ah, podia. Sim, exato. Ia ao médico, ao hospital, fazer compras, seja lá o que fosse, também conduzir, às vezes, mas realmente, a maior parte do tempo, sim, passámos no mosteiro, isso é verdade. E pronto, nesse período de trabalho, cada um faz as suas funções, exerce os seus papéis. E a tarde era só dedicada à meditação. Exatamente, a meditação é o estudo, sim. Nós, aliás, estamos aqui a ver esta sua imagem. Eu pergunto, era feliz neste período? Sentia-se feliz, João? Sim, sim, sentia-me extremamente realizado. Não era uma vida fácil, como é óbvio, são muitas regras e incluem não comer depois do meio-dia, fazer esse jejum de cerca de 17 horas, mais ou menos, deitar-me muito cedo, o facto de estarmos todos ali em comunidade, não temos muito contato na nossa família, portanto, há uma série de restrições. Mas vivem uma realização muito grande, porque quando tu estás com esse aspecto... Quando se está mesmo conectado a nós próprios... Exatamente. É outra coisa. Exatamente. Quando estás nesse ambiente e tudo o que tu fazes é conhecer-te a ti mesmo e ajudar os outros, não existe felicidade maior do que isso. Agora... Tchau.